Música Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre onde jamais passarei. E as mais de mil cooperativas gaúchas faturaram no ano passado 28 bilhões de reais. O resultado financeiro rendeu para o estado 1 bilhão e meio de reais em impostos. Os números do setor foram apresentados hoje na capital. O agronegócio foi o setor com maior crescimento no sistema cooperativista gaúcho, faturando quase 19 bilhões de reais no ano passado. O montante representa um aumento de 18,17% em relação a 2012. Também o ramo do crédito apresentou um crescimento de 11% no mesmo período. O faturamento chegou a 3 bilhões e 900 milhões de reais. Temos 2 milhões e meio de associados, crescemos diariamente 710 sócios por dia útil. O crédito puxa esse número para cima com 500 novos sócios diariamente. Isso representa 50 e poucos por cento da população gaúcha diretamente linkada ao cooperativismo. Também foram destaque em 2013 as cooperativas das áreas de infraestrutura e saúde. Os dois setores faturaram 4 bilhões de reais e geraram mais de 12 mil empregos diretos. Ainda na área da saúde, o setor prevê a construção de um hospital em Porto Alegre para até 300 leitos. O complexo, que ficará instalado no bairro Humaitá, ainda depende da liberação dos órgãos competentes. Viria a suprir as necessidades de todas as cooperativas do interior do estado, que numa emergência, num evento maior, ele já tem os aviões que fazem as UTIs móveis. Então o transporte, ele viria de encontro a esse hospital com uma rapidez de cobertura visando a vida do paciente. Para o Brasil, a Ossergs projeta o mesmo crescimento registrado no cooperativismo em 2018, que foi de 12,85%. Já o principal desafio, afirma o presidente, continua a ser o jovem no meio rural. A agroindústria é o fator que mais agrega a renda, é o fator que mais segura o homem do campo, o jovem, principalmente a família, com trabalho, seja na própria planta agroindustrial, seja de produtos voltados ao mercado interno e à industrialização, fazem com que ele permaneça no campo, ele permanece no campo que tem trabalho e renda. Cerca de um quarto da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Historicamente, essa parcela esteve excluída de direitos fundamentais, como o acesso à saúde e a ação ao emprego. Aos poucos, esse cenário de exclusividade... A transformação dessa realidade passa pela participação das próprias pessoas com deficiência na vida política do país. Engajamento e consciência que a relação aos seus direitos são alguns dos caminhos possíveis. O passo que as pessoas com deficiência de acessar a escola, de acessar, enfim, as questões do trabalho, a questão da participação na vida e em sociedade, faz com que hoje a gente também tenha, né, ainda uma timidez de participação. E aí a questão dos movimentos sociais, dos movimentos de direitos, enfim, da importância de se fazer participante em entidades, em grupos, em associações, em conselhos. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado, não há nenhum deputado com deficiência. Na Câmara de Porto Alegre, há a pessoa com deficiência. Como ampliar a participação das pessoas com deficiência na esfera política e social? A Dilso é assessor de políticas públicas para pessoas com deficiência. Em 2012, a vereadora em Porto Alegre não se elegeu, mas pretende candidatar-se novamente em 2016. Ele que tem deficiência visual não se sente representado no atual quadro político. Acho que nós teríamos que trabalhar, né, o movimento das pessoas com deficiência, justamente definindo pautas, as pautas mais importantes, mais prementes hoje para a deficiência. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais e conseguir representações. Uma das formas de exercer a cidadania é participando do Fórum Permanente de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência. O fórum é realizado desde 1999, em diferentes cidades do Estado. É um fórum aberto, onde congrega profissionais, gestores, promotoria pública, enfim, associações, entidades, conselhos das regiões. Os conselhos das pessoas com deficiência são outra alternativa de envolvimento na vida política. Jair, cadeirante há 12 anos, é membro do Conselho do Estado e do Conselho Municipal de Canoas. Uma luta mais organizada, ela se dá através dos conselhos, né, que ele é o espaço onde a pessoa com deficiência tem para realmente reivindicar, encaminhar suas demandas para as secretarias responsáveis. E se a gente estiver junto, as conquistas em, digamos assim, a um curto prazo, né. Ibagé registrou hoje 30 milímetros de chuva até o meio-dia. À tarde, as tempos de chuva cresceram amenas. A manhã foi de 20 milímetros do município. Já na capital, a sensação de abafamento, com o céu nublado e sem chuva, marcaram esta quarta-feira. Confira o tempo para amanhã. A quinta-feira será mais uma vez por muitas nuvens e instabilidade em todo o estado. As pancadas são mais fortes, sobretudo do centro para o norte gaúcho. Mas não devem causar transtornos. O acúmulo não chega a ultrapassar os 16 milímetros em Ijuí. Amanhã, a região metropolitana tem pancadas a qualquer hora. Em Porto Alegre, faz 23 graus. No litoral sul, chove ao longo do dia, mas com alguns períodos de melhoria. A mínima é de 15 em Rio Grande. Sol e aumento de nuvens pela manhã e garou. Na serra, em Caxias do Sul, os termômetros marcam 21 graus. Possibilidade de trovoadas na região central. Ao amanhecer, faz 18 graus em Santa Maria. E na fronteira com a Argentina, a chuva ainda aparece, mas de forma rápida e isolada. A máxima é de 25 em Uruguaiana. Se me queres, enfim, tem que ser bem devagarinho, amada. Porque a vida é mais forte e o amor mais breve ainda. E depois do intervalo, você vai ver mais homenagem aos 108 anos de Mário Quintana. Nós já faltamos. Mário Quintana